É o doutor Marcos, eu quero aquele dinheiro agora na minha conta. Eu vou passar uma conta pelo WhatsApp, ou a senhora deposita os 2 milhões na minha conta, ou a Joana vai morrer. Ela tá bem aqui do meu lado, pode ter certeza, ela tá viva por enquanto. Oi tia, bem-se tia, tudo bem com a senhora? Que abençoe minha filha. E o que é esse papel tia? Esse papel aqui que eu tenho que entregar pro corretor, eu consegui vender a fazenda. E vender por 2 milhões e o homem já fez o depósito do dinheiro. Ai que bom que a senhora conseguiu vender a fazenda tia, eu tenho uma novidade pra contar pra senhora. Nossa, mas que novidade, eu espero que seja novidade boa, porque do jeito que as coisas andam. Ah tia, sabe aquele rapaz que me citou no Facebook? É sobre ele que eu quero falar tia. Nossa minha filha, que bom. É sobre o que que você quer falar? Nossa tia, tô tão feliz. A senhora nem acredita. Tem um rapaz que eu conheci pelo Facebook, ele falou que ia conhecer a senhora, que ia conhecer a família. Ele é um advogado tia, imagina um futuro sobrinho advogado. Tô tão feliz tia, tão feliz mesmo. Minha filha, ele é advogado? Nossa minha filha, mas será que é mesmo minha filha? Por isso que eu te falei que você tinha que ver que tipo de notícia boa que você ia me dar. Mas você tem certeza que esse homem não vai te passar pra trás? É advogado mesmo? Não fica assustada tia. Além dele querer conhecer a senhora, ele é uma pessoa gentil, bacana, legal. E se você fosse uma pessoa canalha tia, ele não ia chamar, ele não ia chamar eu pra me conhecer a família dele. Minha filha, já que ele falou que quer me conhecer e vai vir aqui, espero que ele seja tudo isso que ele falou mesmo pra você. Advogado, formado, né? Vamos esperar. Tia, a gente falando dele lá, ele chegando lá, ó. Boa tarde. Minha filha, ele tá mancando? Não, tia, ele manca mesmo, porque ele sofreu um acidente de carro. Bom, boa tarde, dona Maria. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Que prazer conhecer a senhora. A Joana sempre falou pra si, lembrou da senhora e falou, a minha tia é como se fosse uma mãe pra mim. Ela cuidou de mim desde pequena, me criou. E como a gente já se conversa há seis meses pela internet, eu falei, fala com a sua tia que eu quero conhecê-la demais. E hoje eu tô tão feliz de conhecer a senhora, dona Maria. Nossa, obrigada, doutor Marcos. Fico muito contente por as suas palavras. Eu te amo muito, uma ansiedade muito grande de te conhecer. Inclusive, na hora agora que você chegou, nós estávamos aqui sentados, comentando e lembrando de você. Ela falou, tia, ele chegou. O que é isso? A honra é toda minha, o prazer é todo meu, dona Maria. Então, Marcos, lembra que a gente estava conversando sobre a fazenda da minha tia? Você acredita que ela já vendeu? Então, dona Maria, quer dizer que a senhora conseguiu vender a fazenda? E qual foi o valor da fazenda que a senhora vendeu? Dois milhões. Então, dona Maria, que bom, né? Foi um bom negócio que a senhora fez com essa fazenda. A Joana já tinha contado a história do que ocorreu, que o marido da senhora faleceu. A senhora teve que vender a fazenda. Vendeu, parece que a senhora estava vendendo a caminhonete também, que a senhora nos dirige. Não é isso? Sim. Então, agora eu quero dizer uma coisa pra senhora. Se a senhora precisar de mim pra resolver algum documento, alguma coisa, pode falar comigo que eu sou advogado e eu estou à disposição da família. Nossa, muito obrigada, doutor Marcos. Fico muito agradecido de você se expressar comigo desse jeito, se oferecendo. Muito obrigada. Então, dona Maria, a minha passagem aqui é uma passagem de médico. Eu vim aqui correndo, mas eu tive o prazer de fazer um esforço pra tirar um tempinho pra conhecer a senhora. E eu falei pra Joana, eu quero conhecer essa tia, a sua tia. Mas, dona Joana, ô, dona Maria, né? Estou ficando aqui com a Joana na minha frente, estou emocionada, estou falando dela. Tá. Mas, dona Maria... Sim. É o seguinte, qualquer coisa que a senhora precisar, pode contar comigo nessa documentação, na preparação, né? Afinal de contas, são 2 milhões. Mas, além disso, eu queria pedir uma permissão pra senhora, né? Eu não sei se a senhora vai conceder, mas se a senhora não conceder, eu também entendo. Porque a senhora está me conhecendo hoje, a senhora não sabe quem eu sou, né? E eu quero fazer uma coisa com transparência. O que eu queria dizer pra senhora é que eu falei com a Joana, algum tempo atrás, né? A gente vem se comunicando pelo Facebook, há 6 meses. E ela vem contando a história da senhora, né? Inclusive, falou dessa fazenda que a senhora queria vender, né? E eu sempre fiquei ali, atento, como um bom advogado. Eu falei pra ela, Joana, precisando de mim, eu estou aí pra resolver o problema da fazenda. Então, eu falei assim, Joana, a sua tia não me conhece. Nesse mundo acontece tanta coisa hoje em dia. E eu quero conhecer a sua tia e levar você pra conhecer a minha família. Pra me mostrar a transparência, né? Eu quero que conheça a minha mãe, quero que conheça meus irmãos. Eu quero que conheça toda a minha família. A senhora pode ficar despreocupada, que eu não vinha dar a minha cara a tapa aqui, se eu fosse uma pessoa do mal. Com certeza, Teresa. A sua transparência, a gente vê. Você é uma pessoa fina. Pessoa que eu estou conversando com o senhor e estou muito admirado. Pela sua gentileza e pela sua transparência. Você é uma pessoa muito boa. Eu já peguei confiança no senhor com esse pouquinho tempo que a gente está aqui. Obrigado, Dona Maria. Muito obrigado. Então, Joana, já que a sua tia aceitou que eu pudesse levar você pra Santa Catarina, além de você conhecer o mar, aquela cidade maravilhosa, vai conhecer a minha família, meus pais, meus irmãos, você vai ficar encantado com eles também. E eu já falei de você pra eles. Eles estão doidos pra te conhecer. Eu falei, você precisa conhecer a Joana. Agora eu quero saber de você. E aí, está de pé a nossa viagem? Com certeza, eu vou sim. Então, pode ter certeza que a passagem aérea é por minha conta. E a semana que vem, Dona Maria? Passando a semana que vem, na outra semana, eu quero pagar a passagem aérea pra senhora conhecer também a minha família. Pra senhora ver que nós somos gente boa. Nossa, eu estou muito emocionada com o convite seu, doutor Marcos. Porque, dentro que meu velho faleceu, eu não saí mais pra canto nenhum, só aqui dentro dessa casa. Nossa, eu estou muito emocionada, muito emocionada mesmo, de coração. E de ver o senhor levar a minha sobrinha também pra conhecer. Porque é o sonho dela também, é sair, porque ela não sai também pra canto nenhum, doutor. Pra canto nenhum. Dona Maria, foi um prazer conhecer a senhora. É que eu tenho que ir embora, a visita é de médico mesmo. Eu estou apunado. É que eu, como eu disse pra senhora, eu só tirei esse tempo pra vir conhecer a senhora mesmo. Então, a senhora não leva por mal, mas eu tenho que ir agora. Obrigada, doutor Marcos. Com prazer conhecê-lo, a senhora. Eu que te agradeço. Tá certo? Eu que te agradeço. Joana, eu vou entrar em contato com você mais tarde, por telefone, e a gente vai se falando, dona Maria. Sim, com certeza. Mas, logo mais, eu já ligo pra você também, pra gente sair mais tarde. Com certeza. Tá bom? Tchau, Marcos. Um beijo. Oi, tia. Abenço, tia. Deus te abençoe, minha filha. Tia, eu já estou indo pra Curitiba. Eu vou encontrar com o Marcos. Chega lá, eu ligo pra senhora, tá bom? Tá bom, minha filha. Mas não chora, não. Cuidado, filha. Cuidado, eu fico muito preocupada com você, né? Não, tia. Tá bom? Muito preocupada, muito preocupada. Beijo, tia. Eu já estou indo. Alô? Joana? Oi, Joana. Oi, filha. É a tia. Não é a Joana, dona Maria. E aqui é o Marcos. Oi, doutor Marcos. Opa. A Joana está tranquila, está bem. Eu estou ligando pra senhora o seguinte. Sabe aquele dinheiro que a senhora falou, os dois milhões da fazenda? Sim, é o doutor Marcos? É o doutor Marcos. Eu quero aquele dinheiro, eu quero aquele dinheiro agora na minha conta. Eu vou passar uma conta pelo WhatsApp, ou a senhora deposita os dois milhões na minha conta, ou a Joana vai morrer. Tá? Ela está bem aqui do meu lado, pode ter certeza. Ela está viva por enquanto. Não, doutor Marcos. Ó, doutor Marcos, pelo amor de Deus, não faça isso não com a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, doutor Marcos. Nós somos amigos. O senhor vem na minha casa, eu te recebi tão bem, doutor. Pelo amor de Deus, não faça isso não, doutor Marcos. Eu vou falar um negócio pra senhora, o papo é curto e reto. Não, doutor Marcos, me escuta, me escuta, doutor Marcos, me escuta. Mandei ela cair na conta do bigado. Ai, meu Deus, por que que você foi fazer isso com ela? Você pegou ela aqui de dentro da minha casa, doutor Marcos. Não faça isso. Pera aí, eu vou pôr na linha. Pera aí, eu vou pôr na linha. Ó, Joana, minha filha, você está onde, Joana? Ai, Joana, minha filha, pelo amor de Deus. Foi eu que fui culpada, Joana, de você estar aí, Joana? Vai estar aí na conta, vai estar aí no WhatsApp, a conta, o número da conta do banco. Ai, não faz isso. Não, não faz isso. Ela vem recebendo o caixão. Tchau, dona Maria. Ó, dona Maria, não faz uma coisa dessa. Ô, meu pai, eu não acredito em uma coisa dessa. E agora, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? A Ju, o cara sequestrou a Ju, eu estou sozinha aqui. Eu não tenho pra quem o chamar, meu Deus do céu. Como é que ele fez uma coisa dessa? Eu fui culpada. O único dinheirinho que eu tinha da fazenda, meu Deus. O cara vai pegar, mas eu não quero nem saber. Eu quero minha sobrinha de volta. Eu quero minha sobrinha de volta. O que que eu vou fazer? Ô, tia. Oi, Joana. Você que queria? Minha tia. Ô, filha. Minha filha. Por quê? Foi eu, nós também, minha filha. Nós todos, o cara passou nós pra trás. Ô, Joana, como que esse cara vai fazer isso por nós, Joana? Não fica desse jeito, Joana. O cara tá bom, não. O que eu vou fazer com todos os filhos? Minha filha, o importante é sua vida, Joana. O importante é você. O importante é você, Joana. O importante é você, minha filha. O importante é você. Vamos procurar justiça. Vamos procurar justiça. O importante é você, minha filha. O importante é você, minha filha. O importante é você, minha filha.